Caríssimos irmãos e irmãs que estão aqui na paróquia de Nossa Senhora do Perpétuo Socorro, caros irmãos e irmãs que nessa manhã estão assistindo, de certa maneira, participando desta celebração através da TV Nazaré. É, hoje, o domingo, nós o chamamos de domingo da epifania do Senhor. Estamos praticamente encerrando o tempo do Natal. A liturgia, portanto, nos oferece essa grandiosidade de fechar, amanhã celebraremos o batismo do Senhor, fechar assim o tempo litúrgico do Natal, celebrando dignamente esse tempo da presença de Deus encarnado na pessoa de Jesus entre nós. E assim nós temos a possibilidade de refletir este significado importante na história da nossa salvação. E a história da nossa salvação sempre foi marcada pela decisão de Deus. Deus, Deus em amor, a humanidade se colocou sempre a seu lado, abraçando esta humanidade e fazendo com que esta humanidade conhecesse seu amor infinito por cada um de nós. Nós escutamos três bonitas leituras. A primeira leitura do livro do profeta Isaías. Jerusalém, acende as tuas luzes, pois para ti chegou a sua luz definitiva. Brilho da luz. Esse tempo do Natal nós nos envolvemos com essa presença da luz de Deus entre nós. A luz que brilha para as nações. A luz que brilha para o coração da humanidade. A nova luz que ilumina o nosso ser. Nós escutamos o trecho do Evangelho de São Mateus. Trecho que identifica esta manifestação de Deus. Epifania significa exatamente isto. Manifestação, revelação de Deus para o mundo. Ali estavam, na cidade de Jerusalém, o centro do poder. Todo mundo sabia, sobretudo os escribas, onde Jesus, ou melhor, o Messias deveria nascer. Quando os magos vieram, os reis vieram do oriente, Perguntaram, onde está o vosso rei que acaba de nascer? Por isso, a perturbação de Herodes. Como de repente toda a cidade também se agitou. Ora, que notícia é essa? Vosso rei acaba de nascer, quem será? Por isso, Herodes foi lá. Procurou saber, onde deveria nascer o menino? E a resposta, portanto, dos escribas. Em Belém, na Judéia. Pois assim foi escrito pelo profeta. E tu, Belém, jamais será a menor cidade entre as nações, ou entre as cidades da Judéia. Eles sabiam, onde o Messias deveria nascer. Sabiam. O que estava faltando, portanto, para eles, então, definitivamente, ir ao encontro do Messias? Faltou a estrela da fé. Não tiveram. Essa estrela que guiou os magos até Jesus, Faltou no coração daqueles homens. Sabiam por conhecimento, mas não tinham essa estrela da fé capaz de guiar até a pessoa de Jesus. Por isso, Jesus se manifesta para as nações, para o mundo inteiro, para a humanidade inteira, guiados, portanto, por essa luz. Essa luz verdadeira. Por isso, nós rezamos que Jesus é Deus verdadeiro de Deus verdadeiro. Luz da luz. Luz para as nações. Luz que ilumina nas trevas da dificuldade humana. Ilumina a luz dele, ilumina a nossa fé. A nossa fé enraizada na sua pessoa concreta que abraça a nossa humanidade. E abraçando a nossa humanidade, nos devolve a nossa dignidade de ser pessoa. Onde estava o menino? Por isso, os magos foram até lá e encontraram, diz o trecho do Evangelho, estava lá com a sua mãe, Maria. Maria, que nós conhecemos hoje como a estrela da evangelização. Assim nos diz Paulo VI. Estrela da evangelização. E nós queremos, portanto, que essa estrela brilhe cada vez mais no nosso coração. Esta estrela, esta fé que nos guia, nos faz ver o mundo diferente. Ali estava Herodes inquieto. E, de certa maneira, até com medo de perder o poder. Ele estava lá dominando. Quem os magos encontraram? Encontraram um pequeno, um menino, deitado, pequenino, indefeso, de certa maneira. Onde está, portanto, o rei dos judeus? Está ali. Na fragilidade humana mais grande na sua divindade. onde está o menino? Onde está o rei dos judeus? Está ali com sua mãe. Fora de Jerusalém. Onde está o menino? Está lá como uma criança. Não foi na grandeza que se encontrou a realeza de Deus. Se encontrou a realeza divina no pequeno Jesus com sua mãe. por isso o grande entusiasmo daqueles homens sentiram uma grande alegria por verem um pequeno. Uma grande alegria os invadiu. Lembram na noite de Natal quando nós então refletíamos o Evangelho de São Lucas? Quando os pastores depois que tiveram ficaram com medo mas ao verem Jesus e verem os anjos do céu sentiram uma grande alegria. É a alegria portanto que motiva a nossa fé. Olhar para Jesus encontrar-se com Ele nos traz uma alegria profunda ao coração. Nos deixa alegres nos deixa felizes porque nos encontramos com o verdadeiro sentido da nossa história de vida de fé e a nossa história de vida existencial também. Nos movemos somos porque Deus nos ama de verdade. e assim Ele manifesta esta bondade e esse amor através do Seu Filho que nos acolhe com todo o coração nos dá a condição necessária de vivermos a nossa dignidade de fé também e de igreja que somos nós. Brilha para nós portanto o nome de cristãos e esse nome digno somos testemunhas porque amamos a Jesus. Porque nos colocamos diante dEle para nos identificarmos com Ele quanto mais nos aproximamos dEle mais vamos nos identificando com Jesus e Sua obra Sua obra de misericórdia Sua obra de salvação Sua obra de caridade Sua obra de acolhida da humanidade inteira. Enquanto se pensava que o Messias seria para um pequeno grupo Ele se manifesta para as nações para todos nós para todos os povos sejam eles quem sejam Deus na pessoa de Jesus abraça a humanidade e se manifesta a Ele na pequenez da sua história como homem na grandeza da sua divindade lá estava Jesus todos procuravam onde Ele estava com sua mãe e ali nós então nos refletimos a grandeza na expectativa da nossa salvação foi encontrado portanto o único salvador da humanidade em Jesus de Nazaré pequeno e nós olhamos portanto nesse sentido para tantas pessoas que precisam ser serem olhadas com dignidade sobretudo as crianças Herodes depois da volta dos magos lá no encontro com Jesus Ele procurou matar todas as crianças de menos de dois anos de dois anos para baixo não queremos que as crianças do nosso mundo de hoje também padeçam as dificuldades e as injustiças sejam elas no abandono sejam elas na exploração sejam elas nos maltratos devemos buscar para as crianças a dignidade defendê-las dos males Herodes procurou matar as crianças e matou nós celebrando no dia seguinte do Natal após o Natal os santos inocentes que perderam a sua vida perderam a sua história que poderia ser contada diferente porque a crueldade foi atrás deles para pegarem Jesus nós queremos que as nossas crianças tenham dignidade por isso a manifestação de Jesus a epifania nos mostra essa defesa em prol sobretudo da vida nova os cristãos e cristãs que conhecem a manifestação de Deus na sua história conhecem a sua profissão de fé buscam de certa maneira serem homens e mulheres da justiça do direito da igualdade somos homens e mulheres que defendemos a vida para todos que Nossa Senhora a estrela da evangelização nos guie sempre ao encontro do seu filho Jesus e o nosso coração seja luz pela fé para o mundo para os irmãos e irmãs louvado seja o nome de nosso Senhor Jesus Cristo do outro